atingiu a menina. Ainda falando de violência, mas no trânsito impressiona a imprudência dos motociclistas aqui em Itabuna, viu? Eles não respeitam as faixas de pedestres, vivem dando as chamadas roubadinhas, aprontando mesmo. Olha essa cena aí, dá pra acreditar, gente? É em plena BR, um absurdo mesmo. E o resultado de tanta coisa errada é que os motociclistas são maioria entre as vítimas de trânsito e não são poucos acidentes, não. Só este ano foram mais de 240 acidentes envolvendo motos e cinquentinhas aqui em Itabuna. Vamos de futebol? Que rodada massa para os times baianos no Brasileirão, né? O Vitória venceu bonito fora de casa e o Bahia no finalzinho numa cobrança de pênalti. Vamos ver a repercussão. Dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia, uma boa semana pra todos nós e até amanhã. O dia do idoso tá chegando, é domingo que vem, primeiro de outubro, mas aqui em Itabuna já tem uns dançando, cantando, se divertindo pra valer. Esta tarde os idosos do albergue Bezerra de Menezes se juntaram aos do abrigo São Francisco de Assis. Aí já viu, né? Foi uma farra só, vamos dar uma olhadinha. Tchau. Tchau.